Olá pessoal! Sabe aqueles momentos em que você gostaria que ao abrir no seu Google Maps ou seu aplicativo de geolocalização o seu GPS no seu smartphone se ativasse automaticamente? Ou aqueles momentos em que você gostaria que em determinados horários do dia o seu smartphone ativasse automaticamente a sincronização sem que você precise fazer isso manualmente? É possível fazer isso utilizando aplicativos de automatização do seu smartphone ou do seu tablet. Vamos conhecer um deles hoje, o Tasker, o mais avançado desses aplicativos de automatização. Então vamos conhecer aqui um aplicativo chamado Tasker. Na verdade existem outros dois aplicativos que são tão bons quanto o Tasker, porém eles são de níveis um pouquinho diferentes. O primeiro deles é o Llama App. Esse aplicativo é um aplicativo um pouco mais básico, ele é normalmente indicado para quem está começando. O segundo aplicativo é o Automotel. Ele é um aplicativo de nível intermediário, ele tem funções tão básicas quanto a do próprio Llama, mas possui algumas funções de nível intermediário, mas nada muito avançado. Ambos os aplicativos são relativamente simples de serem utilizados e são um pouco mais intuitivos do que o Tasker. O que nós vamos ver neste vídeo é o Tasker porque ele realmente é um pouco mais difícil de ser utilizado. Para você poder utilizá-lo em sua plenitude é recomendado que seu aparelho tenha root e é recomendado também para algumas funções mais avançadas que seu aparelho tenha o Secure Settings instalado. Uma vez que você tiver feito a instalação do Tasker, é importante que você venha nas Configurações, Segurança, Administrador de Dispositivos e deixe ele marcado aqui. Se seu aparelho tem root e você está utilizando o Secure Settings, que eu havia mostrado para vocês antes, marquem aqui também. Para algumas funções, como por exemplo, utilizar o AutoVoice junto com o Tasker e algumas outras funções, é importante que você venha em Acessibilidade e ative ele aqui em Serviços. Eu não vou fazer isso aqui no meu Note 4 porque o Android 4.4.4 do Galaxy Note 4 tem um bug relacionado à acessibilidade. Se eu deixo ativado qualquer um desses serviços aqui na acessibilidade, eu acabo tendo um problema com o TalkBack. E daí quando eu digito alguma coisa na calculadora, ela começa a falar, eu não consigo utilizar o S-Voice e por aí vai. Quer dizer, eu consigo utilizar o S-Voice, mas ele não me responde por voz. Então tem um bug aqui na acessibilidade, valeu Samsung, que não me permite fazer isso. Vamos abrir então o Tasker. Vejam que eu já tenho aqui algumas funções e eu vou mostrar para vocês como utilizar algumas delas. Vou utilizar algumas delas como exemplo. É possível eu fazer isso daqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar isso aqui na frente da câmera. Chacoalhando o aparelho, a câmera liga. Vamos aprender a fazer isso daqui. Chacoalhar o aparelho e ligar a câmera vai ser uma das coisas que eu vou mostrar para vocês. E é bem simples de ser feito. Vou desativar aqui para eu criar novamente esta função. Nós vamos vir aqui no mais. E daí nós temos essas opções aqui quando clicamos ali no mais. Podemos criar um profile baseado em aplicativo, baseado no dia, baseado em um evento, baseado em uma localidade, baseado em um estado e baseado no horário. No período, por exemplo, do dia. O que nós vamos fazer aqui é um evento para fazer a câmera abrir ao chacoalhar o aparelho. Uma vez que eu vim aqui no evento, eu vou ter estas opções todas aqui. Eu vou vir em sensor. E uma vez em sensor, eu vou vir em shake, que é chacoalhar. Eu tenho aqui no axis, no eixo, esquerda para a direita, de cima para baixo, de frente para trás. Eu vou fazer o backwards, forwards. Sensibilidade, eu posso deixar no baixo, se eu quiser. Porque daí qualquer chacoalhadinha não vai ativar a câmera. Eu posso deixar no médio. Normalmente eu deixo no baixo. Duração, médio. Depois que você faz isso, alguns usuários iniciantes vão ficar perdidos, porque não tem botão ok nenhum aqui. Se você vier aqui no tree dot menu, você vai ter estas opções aqui. Não tem nenhuma de confirmar. Para você confirmar o que você selecionou aqui, ou você clica nesta setinha aqui para voltar, ou você clica no botão voltar. Agora, pronto. O shake backwards forward está ali. E aí vai abrir esse pop-up menu aqui, pedindo um new task. Vou clicar no mais. E daí eu tenho a opção de dar um nome para esse new task. Se eu der um nome para esse new task, ele vai vir parar aqui no tasks. E eu normalmente não dou nome nenhum. Vou só confirmar. E vou clicar aqui no botão mais, novamente. Como que eu quero é que a câmera seja aberta quando eu chacoalhar o aparelho. Então, agora eu vou vir em app. Uma vez que eu vim em app, eu vou vir aqui em launch app. E aí ele vai abrir essa lista de aplicativos aqui. Vamos encontrar a câmera. Aqui, eu já encontrei, passei nela. Cliquei ali na câmera. Pronto. Ela está selecionada. Novamente, não tem botão ok nenhum. Dessa vez eu vou clicar aqui em cima, que dá no mesmo. E vamos ver... Vamos ver se esta função aqui vai funcionar. Certo? Funcionando. Existem outras funções bem legais para serem criadas aqui no Tasker. Eu vou só excluir esta daqui. Porque eu já tenho ela ali, né? Para não ficar criando em dobro. Por exemplo, quando você vai utilizar um aplicativo, o Google Maps, por exemplo. E você quer que ele automaticamente ative o GPS. Eu vou mostrar esta função por causa do seguinte. Todas as vezes que eu precisar fazer uma... Criar uma função relacionada a algo de sistema, eu preciso de Secure Settings. E dessa forma eu vou mostrar para vocês o Secure Settings funcionando. Então, vamos aqui no mais. Vou em... O que eu quero é que quando eu abra... Isso daqui é para a gente tentar criar aí na sua cabeça uma lógica. Isso daqui é tudo baseado em lógica de programação. Então, vamos lá. Eu quero que, primeiro, ao abrir um aplicativo... Então, se eu quero que algo aconteça quando eu abro um aplicativo... Desses... Dessas opções que estão aqui, eu vou escolher a aplicação. Eu quero que, ao abrir o Google Maps... Acho que eu já passei ele. Cadê? Maps, 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 Maps. Aqui. Inclusive, eu posso escolher mais de um. Vou mostrar para vocês escolhendo mais de um. Maps e o Herebet. Escolhi os dois. O que eu seleciono... Se eu apenas selecioná-lo, significa que... Quando eu abrir o aplicativo, alguma coisa aconteça. Se eu clicar aqui em Invert, daí vai ser o contrário. Eu posso, inclusive, ativar serviços aqui. Certo? Mas isso daqui é um pouquinho mais avançado. Não é o objetivo deste vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Selecionei. Vou voltar. Ele já pediu ali para eu criar um New Task. Vamos criar. Eu não costumo dar nome nenhum. Então, vamos simplesmente confirmar. Então, vamos lá. Mas... Aqui, eu quero que o GPS fique ativo. Alguns de vocês vão ter, por intuição... Alguns de vocês, intuitivamente, vão acabar vindo em Net aqui. Aqui, ó. Né? E vão procurar aqui. O GPS não vão encontrar. Ele não está aqui. Vocês vão ter que vir aqui, ó. Plugin. Secure Settings. Que está aqui. E daí, vocês vão vir em Configuration. Aqui, nesse... Nesse lápis. Ele te levou ao Secure Settings. Aqui, você vai vir em System Action. System Action. Vocês vão vir em GPS. E ali, em GPS, vocês vão colocar On. Já está aqui. Não adianta sair. Se você sair, não vai ficar salvo. Primeiro, tem que vir em... Salvar. Pronto. GPS Enable. O restante, você não vai mexer. Vamos voltar. Então, já criamos aqui a primeira rotina, ó. Se eu abrir o ReMaps. Nós vamos ativar o GPS. Se eu abrir o Google Maps. Nós vamos ativar o GPS. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Está no modo de Economia de Energia. O GPS não está ativo. Vamos abrir o Maps. Vamos abrir o GearBet. Esse aqui é o aplicativo de GPS que eu mais gosto, né? Ó, vejam só ali em cima, ó. O sinalzinho do GPS já está marcando. E ele automaticamente mudou para alta precisão. Vamos sair do GearBet. Para ver se ele desliga automaticamente. Saí do GearBet. O sinalzinho já desapareceu. Vamos olhar aqui. Era para ele ter voltado aqui para o modo de Economia de Energia. Por que isso não aconteceu? Porque nós não criamos uma rotina de saída. Então, vejam só. Aqui nós apenas demos a instrução para ele ativar o GPS quando eu ligar um desses dois aplicativos. Mas eu não dei nenhuma instrução para ele desfazer isso. Vamos aprender como fazer agora. Eu vou com o meu dedo clicar aqui em cima. Segurar aqui em cima dessa rotina de entrada. E vejam que vai abrir um novo pop-up aqui. Eu vou escolher esse primeiro aqui, ó. Né? Adicionar. Esqueci agora. Me fugiu agora o significado da palavra task. Bom. Adicionar um... Eu vou chamar desta forma porque me fugiu mesmo agora a cabeça da tradução de task. Adicionar uma rotina de saída. Né? Vamos clicar nele aqui. New task, eu não vou dar nome nenhum. Vou em mais. Vou plug-in, como eu fiz antes. Secure settings. Configuration. System action. GPS off. E vou salvar. Tá salvo. Vamos ver se vai funcionar. Vamos abrir o Gbeta novamente. GPS tá ligado. GPS ligado. O problema é que daí quando eu abro aqui, na verdade, eu acabo saindo do Gbeta, daí ele desativa, né? Ele automaticamente volta para o modo de economia de energia. Mas veja que ao sair aqui, ao sair aqui desta parte, ele automaticamente liga, né? Então ficou automático. Eu não preciso ficar ativando nem desativando o GPS. Vou mostrar para vocês uma outra função que para mim é bastante útil. O que é fazer com que o meu aparelho mude automaticamente para o modo vibratório, quando eu receber uma chamada telefônica, quando eu estou fora da minha rede Wi-Fi. Por exemplo, eu odeio quando o meu celular toca, quando eu estou na rua, quando eu estou no banco, quando eu estou em algum lugar público. Eu prefiro que ele vibre para ser mais discreto. Então, como que eu vou fazer isso? Vou clicar aqui no mais. E daí agora, eu vou escolher algo baseado no meu Wi-Fi. Então, novamente, eu estou fazendo isso para começar a desenvolver em você uma lógica de programação. É claro que aqui é uma lógica muito mais básica do que faríamos utilizando uma linguagem de programação. Então, nós vamos fazer o nosso evento baseado na nossa localização, utilizando o nosso Wi-Fi como ponto de referência. Então, nós vamos vir em State, Estado, Estado de Conexão na nossa internet. Vamos vir em Net, Wi-Fi Connected. Aqui em Wi-Fi Connected, você pode escolher informações do SSD, do MAC e do IP. O que eu vou fazer é escolher o SSD, que é a minha internet, rede monitorada. Não preciso marcar mais nada. Se eu quiser, eu posso, mas não preciso. Vou voltar. Ele vai pedir o New Task. Não vou dar nome nenhum. Vamos no mais. Então, quando eu estiver conectado na minha rede Wi-Fi, eu quero que as chamadas telefônicas me sejam alertadas por meio do meu ringtone, do toque de telefone que eu tiver escolhido. Então, eu vou vir em áudio, the full ringtone. Vou aqui, ele vai aparecer como alarme, vou colocar ringer. Aqui, para eu mudar, eu vou vir aqui, na loop, e vou escolher o meu ringtone, que é este aqui. Que é a música tema de abertura do house. Vou voltar. E ao mesmo tempo, quando eu estiver em casa, eu não quero que ele fique vibrando, não precisa. Então, eu vou aqui no mais de novo, vou em áudio, vibrate on ringer, off, ele já está off, vai desligar. Vamos voltar. Como nós vimos, existe uma rotina de entrada, de ativação e uma rotina de saída, de desativação. Vamos criar agora a nossa rotina de desativação. Ou seja, quando eu não estiver conectado na rede Wi-Fi, ele vai fazer a rotina de saída. Então, vamos segurar aqui em cima, vamos nesta primeira opção, add new task, mais, confirmar. Vamos no mais aqui. Áudio, the full ringtone. Vou selecionar ringer, venho aqui na lupa e vou deixar silencioso. Ou seja, quando eu não estiver conectado na minha rede Wi-Fi, não precisa tocar. Porque eu vou estar no modo de vibração. Voltar. Nós não definimos ainda, para que o modo de vibração para tocar, chamadas telefônicas, fique ativo. Então, vamos fazer isso agora. Mais, áudio, vibrate on ringer. Sete, nós vamos colocar on. Desta forma, o modo de vibração vai ficar ativado. Vamos voltar. E vamos ver se vai funcionar. Então, eu estou conectado aqui na minha rede Wi-Fi. Então, qualquer ligação telefônica que eu receber agora, tem que fazer o aparelho tocar. Eu vou baixar um pouquinho aqui, porque está muito cedo para não acordar o vizinho. Estou fazendo uma chamada. Então, eu recebo aqui a minha chamada telefônica por meio de toque do ringtone. Agora, vamos ver saindo. E o aparelho não vibrou. Agora, vamos sair do Wi-Fi. Vamos fazer a mesma chamada telefônica. Ele está vibrando. Automaticamente, ele fez isso. Agora, vamos voltar à conexão Wi-Fi novamente. Está conectado. Ele leva alguns segundos para identificar. É normal acontecer isso. Vamos esperar mais um pouquinho. Acho que já deu tempo. Vamos fazer a ligação telefônica. Então, vejam. Eu automatizei algo que antes eu precisava tirar o aparelho do bolso, mudar ali manualmente. Está funcionando corretamente aqui, sem problema algum. Dá para fazer muitas outras coisas simples que você faz todos os dias e deixar automatizado. Por exemplo, quando eu conecto o aparelho para fazer o carregamento da bateria, eu ativo automaticamente a sincronização. Ele fica sincronizando enquanto está carregando. Ou, por exemplo, quando eu estou conectado na minha rede Wi-Fi. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. É bem interessante. Quando eu estou conectado na minha rede Wi-Fi. Quando o meu nível de bateria está entre 25% e 100%. Do horário das 6h30 da manhã até meia-noite e meia. Ele sincroniza automaticamente a cada meia hora ou de hora em hora. Como isso aqui é uma função com múltiplas opções aqui, nas condições para que essa função ocorra. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só excluir isso daqui para não ter ela duplicada. Então, vamos lá. Essa daqui é uma rotina que vai fazer com que o seu aparelho sincronize automaticamente de tempo em tempo. Isso economiza bateria. Você não precisa ficar com ele sincronizando o tempo inteiro. Eu acho que de meia e meia hora é tempo suficiente para que o seu aparelho sincronize de forma adequada. Então, vamos lá. Vou no mais. Eu quero que isso aconteça quando eu estiver conectado na minha rede Wi-Fi. Eu não quero que isso aconteça quando eu estiver na rua, por exemplo. Eu não quero que ele conecte na conexão de dados para fazer isso daí. Até porque na rua eu nem utilizo a internet. Então, eu vou colocar aqui o estado. Nós vamos criar uma condição baseada na nossa conexão Wi-Fi. Então, eu vou em net. Wi-Fi connected. Vou selecionar a rede. Vou selecionar a rede monitorada. Vou voltar. Vou confirmar. Venho aqui no mais. Bom, então nós vamos procurar aqui a função de sincronização. Que está aqui em net. E eu vou ativar a função auto-sync. Ele por default aparece off. Eu vou colocar on. Certo? Coloquei on ali. Vamos voltar. Não preciso colocar mais nada aqui. Só que vocês viram que ali na... Aqui no que eu mostrei para vocês nós temos outras duas condições. Nível de bateria e horário. Então, vamos colocar aqui. Da mesma forma que eu faço para os tasks, eu faço para os profiles. Então, eu clico aqui. Seguro. Vou em adicionar. Esse primeiro aqui. O próximo parâmetro que eu vou usar aqui é o da carga de bateria. Então, eu vou em estado de novo. Uma vez aqui, eu venho em power. Battery level. E daí, eu vou escolher aqui, por exemplo, de... 20% a 100%. Voltar. Então, eu já tenho uma segunda condição aqui. E a terceira do horário. Porque quando eu estou dormindo, eu não preciso que esteja sincronizando nada. Daí, neste caso, como é o horário, nós vamos em time. E vamos definir no período. Vou colocar aqui, ó. Acordo bem cedo. Tipo, 6 horas. Eu não durmo muito por dia. Durmo umas 6 horas por dia é para mim insuficiente. Na meia-noite, eu durmo bem tarde. Da meia-noite, das 6 da manhã até meia-noite. Só tem um porém. Eu não defini o intervalo de tempo. Se eu simplesmente deixar essas condições, essas condições aqui funcionando, olha o que já está acontecendo aqui, ó. Sincronizar já está ativo e vai ficar ativo o tempo inteiro. Eu quero que ele aconteça de meia-meia hora. Então, eu vou colocar outras condições aqui. Dessa vez, eu não vou segurar o off-sync. Eu vou clicar nele. Nós temos ele ali. Mas agora, nós vamos utilizar algumas funções muito comuns. Quem trabalha com programação, vai se familiarizar com eles. Que são as funções. Se isso, faça aquilo. Baseado nesse raciocínio. Então, vamos aqui, ó. Mais. E daí, nós vamos utilizar outras ferramentas um pouquinho diferentes. Vamos aqui no Task. E aqui, nós temos as ferramentas de condições. Então, nós já deixamos ali para sincronizar. Eu quero que ele sincronize por, normalmente, um a dois minutos. São suficientes para que tenha uma sincronização total do seu aparelho. Então, nós vamos colocar Wait. Nós queremos que ele espere dois minutos. E aqui, nós temos os períodos, ó. Milissegundos, segundos, minutos. É o que nós queremos. Dois minutos. Voltar. Se eu estiver conectado na minha rede Wi-Fi, naquele horário, com aquela carga de bateria, ele vai sincronizar. Vai esperar dois minutos. Vai ficar sincronizando por dois minutos. E agora, eu quero que ele desligue a sincronização. Então, nós vamos em Mais. Net. Auto Sync. Off. Vamos voltar. Vamos entender o que nós fizemos. Naquelas condições que eu expliquei para vocês, ele vai sincronizar. Vai aguardar dois minutos sincronizando. E vai desligar. E o autor vai se ligando sozinho aqui. Só que, se eu fizer só isso, ele não vai voltar a sincronizar de novo. Então, eu preciso de uma rotina que faça um loop. Que nós, em programação, chamamos de loop. Ele vai voltar para uma parte aqui pré-determinada. Então, nós vamos aqui em Mais. Vamos em Task novamente. E vamos utilizar o recurso GoTo. Vá para. Vou escolher a ação. A ação que faz com que o aparelho sincronize é a número 1. Né? Então, ele já está aqui, ó. Action number 1. Vamos voltar. Só que, ainda está faltando alguma coisinha aqui. Por quê? Ele vai sincronizar por dois minutos. Vai desligar a sincronização. E vai voltar para cá de novo. Ou seja, falta alguma coisa aqui. O que será? Pausa o vídeo. Pensa um pouquinho. E veja se você acerta. Depois volta aqui, para a gente ver se o seu raciocínio de criação de rotinas está começando a se desenvolver bem. Bom, se você pausou o vídeo, pensou bem, provavelmente você chegou a uma resposta. Ele desligou a sincronização. E agora, precisa esperar por um tempo antes de ir para essa próxima rotina aqui. Como é que nós vamos fazer? Da mesma forma que nós fizemos o número 2. Mais. Task. Wait. Só que agora, eu posso aumentar esse tempo. Eu não vou deixar em minutos. Posso deixar em horas. Por exemplo, eu deixo o meu para sincronizar a cada uma hora. Para mim é suficiente. Né? Só que eu não posso deixar ele aqui. Fiz de propósito, dessa forma, para mostrar para vocês como é que eu mudo a posição aqui. Eu vou, ó. Com o meu dedo bem em cima aqui desse ícone que está neste lado. Ó. E daí, eu posso mudar ele de posição, ó. Vou colocar ele no lugar do 4. Pronto. Então, vejam só. Agora, ele está com uma rotina completa. Ele vai sincronizar. Vai ficar dois minutos sincronizando. Vai desativar a sincronização depois desses dois minutos. Vai esperar uma hora. E depois, ele vai começar tudo de novo. Né? Ele já está sincronizando aqui. Com a sincronização a cada, pelo menos, meia hora. Ou de hora em hora. Como eu faço, funciona bem direitinho. Ok? Então, nós vimos aqui algumas coisas que dá para ser feitas com o Tasker. Não tem como eu mostrar todas as funções em um único vídeo. Porque o céu é o limite para eu usar o Tasker. Eu não tenho como mostrar para vocês o AutoVoice. Porque, infelizmente, a parte de serviços ali da acessibilidade está bugada. Então, eu não tenho como eu mostrar isso aqui para vocês. Ok? Bom, pessoal. Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deem um like. Isso me ajuda para caramba e não custa nada para vocês. Outra coisa que eu queria recomendar é a comunidade do Tasker Brasil, onde eu sou um dos moderadores. Ali você pode encontrar algumas dicas sobre como utilizar o Tasker, profiles compartilhados por outros usuários. Eu ando um pouquinho afastado da comunidade, porque não tem sobrado muito tempo. Mas é o único lugar em língua portuguesa onde você vai ver pessoas envolvidas com o Tasker, divulgando novos perfis e alguns macetezinhos que vão ajudar vocês a utilizar melhor o seu smartphone e o seu tablet. Novamente, eu peço que vocês não coloquem dúvidas em perguntas aqui na seção de comentários do vídeo. Enviem suas perguntas para o meu perfil no Ask.fm, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Vocês podem enviar também essas perguntas por e-mail. Dessa forma, eu vou fazer as respostas a essas perguntas nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.